Música Minha boca se encha de um pó Para que eu cante você a glória Minha boca se encha de um pó Para que eu cante você a glória Seja uma rocha protetora para mim Um abrigo bem seguro que me salve Porque sois a minha força e meu amparo O meu refúgio, proteção e segurança Divertai-me, ó meu Deus, das mãos do rito Minha boca se encha de um pó Para que eu cante você a glória Porque sois o Senhor Deus, minha esperança Em vós confio desde a minha juventude Sois meu apoio desde antes que eu nascesse Desde o Senhor Deus, meu amparo Minha boca se encha de um pó Para que eu cante você a glória Cantarei vossa justiça sem igual Vós me ensinaste desde a minha juventude E até hoje canto as vossas maravilhas Minha boca se encha de um pó Para que eu cante você a glória Minha boca se encha de um pó 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 Minha boca se encha de um pó